Meu nome é Vanessa, eu sou do setor de TI da Garen. A palavra que define a Garen para mim hoje é aprendizado. Pode confiar. Crescimento profissional. Eu definiria a Garen hoje como uma empresa essencial. Conquista, parceria. Família. Seria aprendizado. A Garen para mim significa família. Oportunidade. Gratidão. Extensão da minha família. Gratidão em família. Eu escolheria oportunidades. É uma empresa que a gente tem oportunidade de desenvolver sonhos e a profissionalização da gente. É inovação. Meu nome é Paulo, trabalho no setor de SMD, sou líder do setor de SMD. Me chamo José Reclino dos Santos e sou do setor de motor elétrico. Sou o Edivaldo, sou montador de portas sociais aqui da Garen. Meu nome é Reinaldo Vitalino Moreira, trabalho no almoxerifado, sou coordenador do almoxerifado. Eu sou a Tainara, trabalho no setor de peças de reposição. Meu nome é Daniela, trabalho no setor de marketing da Garen. Sou Raquel Sartori, gerente de recursos humanos do setor de recursos humanos. Meu nome é Miriam, sou coordenadora de logística da empresa Garen. Sou o Kleber, gerente comercial da linha de alumínio. Tudo que eu conquistei, tudo que eu aprendi foi devido à Garen. Então, é ela que fez eu chegar onde eu cheguei. É ela que fez eu conquistar o que eu conquistei. Família por todas as pessoas que trabalham comigo no meu setor, me ajudando em todos os momentos. E gratidão para o tudo que eu conquistei. Hoje a gente tem desde a linha de automatizadores a toda a linha de controle de acesso e segurança. Comecei aqui como estagiário, há cerca de 11 anos atrás. Tudo que eu conquistei foi através da Garen, através do meu trabalho aqui. E cresci junto com a empresa. A empresa cresceu muito, mas eu como profissional também cresci muito. Então, ela é essencial na minha vida. Parabéns, Garen. Parabéns, Garen. Parabéns, Garen. Parabéns, Garen. Parabéns, Garen. Parabéns, Garen. Parabéns pelo seu dinheiro. Parabéns, Garen. Parabéns, Garen, pelos 12 anos. Garen, parabéns. Que Deus abençoe a todos nós. Parabéns, Garen. É um orgulho fazer parte dessa equipe. Parabéns, Garen, por todos esses anos de conquista. Garen, parabéns pelos 12 anos sendo essencial na vida das pessoas. Parabéns, Garen. Parabéns, Garen.